Eu sou a Ana Laura, mas fui estudando no colégio como Fortella e eu fiz o curso uma vez, eu passei de primeira e em décimo lugar. O que eu quero dizer para vocês é que a partir até julho eu estava estudando normalmente, fazendo os temas, apresentando a aula e tudo mais. Mas realmente foi a partir de julho que eu passei a intensificar o meu estudo e daí eu tenho uma plataforma que é estudar e conquistar que tem todas as provas de matemática, de português, de todos os colégios militares em um único lugar. Eu resolvi todas as provas de lá e isso é uma boa dica para vocês. Nessa plataforma você tem tudo ali direitinho. Daí eu passei a resolver de uma, duas provas por dia a partir de julho, porque a prova é o seguinte, o que atrapalha muita gente é o nervosismo. Você só vai ficar nervoso se não tiver se preparado o suficiente. Se você tiver estudado o suficiente e estiver confiante de que você sabe o conteúdo, consequentemente você não vai estar nervoso e vai conseguir fazer a prova de uma forma mais tranquila. Depois que passou a prova de matemática, tem aqueles 30 dias, um pouquinho mais de português. Aí você tem que ter foco total, porque o português ainda determina muita coisa. Você pode ter um nome também de matemática, mas se você for muito bem de português, você ainda tem chance de passar. Por exemplo, a redação é uma coisa que ela determina muito o seu lugar em que você vai ficar no resultado final. Eu estava fazendo uma redação por dia, às vezes tinha dias que não dava, mas tentava fazer o máximo de redação possível e resolver também todas as provas de português. Que em português cai basicamente em interpretação e gramática. Mas treino e treino e treino é o que faz com que a gente alcance os nossos resultados. Então eu diria para vocês se esforçarem, porque o colégio é maravilhoso. E todos os esforços que a gente está tendo agora, que vocês estão tendo, de abrir mão de algumas festas para ficar estudando. Vai ter gente que vai ficar dizendo, ah, não estuda tanto, você é criança, tem que se divertir. Mas nos anos seguintes você vai ter todo o tempo para isso e você vai ter no colégio que você queria. Então se dediquem nesse ano que vale muito a pena. Tchau. Tchau.